Fala galera, para quem ainda não me conhece, eu sou o Carlos Amorino e hoje eu vim apresentar uma nova série de vídeos para vocês. Nessa nova série de vídeos, a gente vai escolher uma música, no caso, a primeira música eu já escolhi, eu escolhi a Save a Prayer do Duran Duran, né? E a partir dela, vamos trabalhar em uma série de vídeos mostrando como fazer as programações dessa música. Carlos, como assim fazer as programações? A ideia é a seguinte, no primeiro vídeo, por exemplo, a gente vai falar como fazer o timbre do Arpeggiator, né? E a gente vai fazer todo o passo a passo para criar esse timbre no MLDX. Segundo vídeo, a gente vai programar o Arpeggiator do vídeo, do Duda Música, com as respectivas variações. No terceiro vídeo, por exemplo, a gente pode fazer o Arpeggiator da bateria, depois fazer o Arpeggiator do baixo, e a gente pode depois fazer os outros timbres, criar as cenas e chegar a um resultado final, onde a gente possa tocar toda a música de ponta a ponta. Durante a série de vídeos, vocês podem começar a fazer comentários, dizendo que músicas a gente pode trabalhar, né? É legal pegar músicas que explorem os recursos do teclado, que tenham coisas complexas, ou um timbre mais complexo de fazer, ou uma música que tenha arpeggiador, enfim. Coisas do tipo para a gente poder explorar os recursos. Eu vou focar principalmente nesse estilo de música, mas vocês podem mandar sugestões, mandem nos comentários, tá? Uma coisa extremamente importante é me seguirem no Instagram, vou deixar o Instagram aqui, sigam lá. Ah, Carlos, mas por que seguir no Instagram? Porque lá eu vou postar prévias de tudo que eu vou fazendo, né? Então eu vou começar a lançar vídeos lá, e prévias, mostrando coisas. E lá também, é um lugar que eu vou fazer as votações, eles vão comentar, mas o resultado final eu vou pegar nos comentários as músicas mais sugeridas, e vou fazer uma enquete no Instagram, para a gente fechar e decidir qual a próxima música que a gente vai aprofundar. Então já me segue aqui, beleza? Para hoje, a gente vai começar fazendo o Estudando o Timbre. A gente vai estudar o timbre do Arpeggiator na CV Player. A gente agora vai ouvir, eu vou soltar para vocês ouvirem aí o resultado final, para vocês sacarem. E a partir desse resultado final, a gente vai começar o nosso trabalho. Beleza? Esse é o Timbre que a gente quer fazer, tá? Vamos ver como é que a gente chega nele, beleza? Essa é a performance final, com toda a música, né? Eu já postei no canal uma demo do resultado final. Deem uma olhada lá no resultado final, para vocês entenderem aonde a gente quer chegar. Tá tranquilo? Vamos agora para uma performance zerada, tá? Vou aqui no botão Category. Vou no... Init. Vou pegar o normal AWM2, beleza? Temos uma performance zerada, né? O que é que a gente precisa fazer agora? Vamos editar. Beleza? Primeiro passo. Eu vou escolher aqui a forma de onda que a gente vai trabalhar, né? Por padrão, quando ele inicializa uma performance, ele pega uma forma de onda de piano. Mas a gente pode clicar no elemento 1 aqui e clicar no name e dar um category search, né? E a gente agora vai buscar o elemento, né? Então, eu vou selecionar All aqui. E eu já sei que esse timbre, ele se baseia em uma onda quadrada, né? Que em inglês é Square. Então, eu vou colocar aqui o começo de Square, né? E ele me trouxe algumas opções. Minha sugestão. Vamos escutar as opções, né? Vou botar primeiro aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Enfim. Essa Square Soul, de longe, de ouvido, você vai ver que é a que se aproxima mais, né? Ela tem um ataque mais de Square, só que ela tem os harmônicos da onda dentro de serra, que é a Soul, né? Que é uma onda que tem bastante harmônica e ela é muito usada. Enfim. Vou selecionar ela. Primeiro passo, né? Segundo passo que eu vou dar é ir lá na AmpliTube, no envelope, pra acertar o release, né? Porque a nota não encerra seca assim, né? Ela tem... ela doa um pouquinho mais, né? Vou botar o release por aqui, mais ou menos. Beleza? Depois que eu fizer isso, eu já posso dobrar, copiar esse elemento pra outro elemento, né? Como é que eu faço isso? Shift Edit. Pressionando Shift Edit, né? Vou copiar o elemento 1 pro elemento 2. Certo? Depois que eu fizer isso, né? Eu vou aqui no OCS e vou abrir um pouco o Fine Tuning. Beleza? E depois que eu fizer isso, eu vou pegar o Corsi da primeira, né? E vou descer 12, né? Pra gente ficar assim, ó. E eu também vou... Deixa eu zerar o Corsi dessa e vou aumentar o do 2. Eu também vou colocar um outro elemento, tá? Vou botar o 3. E nesse 3, eu vou pegar o Fine e vou colocar em meio 2. Beleza? Essa é a base do nosso timbre, né? Fora isso, a gente tem que agora acertar o Delay. Acertar o Delay é uma parte fundamental do processo, tá? Porque essa música, o segredo dela tá no Delay. Então eu vou aqui no Como e na parte de Efeito, tá? Vou escolher primeiro o tipo de efeito. Vou no Insert A aqui, tá? Eu posso ir no Howl e ir por aqui, mas eu vou direto no Insert A. Vou pegar aqui o Delay. E vou escolher o Tempo Delay Mono, tá? Esse é o cara que eu vou escolher. Beleza? Então vamos ver o preset dele como vem. Tá vendo? E aí, cara, a gente vai acertar algumas coisas. Em primeiro lugar, por que eu escolhi o Tempo Delay? Porque eu quero sincar o Delay com o Tempo da Música, né? Então a primeira coisa, eu vou colocar a música no tempo que eu quero trabalhar. O tempo que eu quero trabalhar é 116, tá? Vou voltar pra lá. Se eu fizer isso aqui, o preset, ele não dá certo. Concorda? Vamos trabalhar pra isso dar certo. Em primeiro lugar, vamos trabalhar aqui o... Não. Vamos passando aqui pra ouvir, né? Ó, já chegou mais, ó. Será que é esse? Vamos ver outro aqui, ó. Já tô começando a chegar mais ou menos onde eu queria, só que o feedback tá curto, né? Vou aumentar o feedback aqui. E vamos mexer no Dryad também, né? Beleza. Se eu botar o Dryad todo pro W, ele não tem nada de efeito, tá? Se eu colocar o Dryad todo pra o D, só vai soar o efeito, né? O ataque não vai soar, né? E aí eu vou decidir quanto de cada vai soar, né? Então a minha ideia é deixar próximo do zero, né? Porque o zero é o meio, né? O som da tecla fica igual ao som da repetição, né? Então eu quero a tecla antiguinha de nada, mas pode ficar repetição. Então eu vou deixar aqui no D10, por exemplo. Pra ficar assim, ó. Beleza? Basicamente é isso. Desse jeito aqui, cara, a gente vai praticamente bater o timbre, né? Eu posso usar tranquilamente ele desse jeito. O que é que eu preciso fazer ainda? Normalmente isso aqui é tocado ou com a mão esquerda ou com o arpeggator, né? Então por hábito eu venho aqui na parte... Parte settings do como no pitch e dou um... Mais 24 notas, né? Pra eu tocar aqui, ó. Com a mão esquerda. Outra coisa que eu posso fazer também, né? Eu posso... A partir do momento que a base do timbre tá pronta... Vim aqui na parte das ondas e tentar ver se tem alguma onda que fique melhor, né? Então... Essa P-150 eu lembro que tinha ficado muito boa. Que abria um pouco os harmônicos, né? Principalmente da... Da parte mais aguda, né? Então a gente fecha o timbre desse jeito, tá? Então são três osciladores. Na original são dois osciladores, né? O Itavano. Nesse teclado eu coloquei três osciladores, tá? E fora isso a gente acertou o delay, tá? O delay ficou como? Ele basicamente ficou assim. Com isso... O resultado do delay. Por hoje é isso. Vou salvar esse timbre aqui. Vou chamar ele de... Save... Ah... Pre... Yeah... Série... E no próximo vídeo a gente vai entrar na parte de arpeggiadores. Beleza? É isso aí, galera. Até a próxima. Falou! 18 21 22 20 24 22 Amém.